Quando Deus nos fez a imagem, disse ao primeiro casal Enchei o mundo, ide a paragem, começai pelo arraial Não havia perversão, havia um senso de zelo Um desejo quase pleno de guardar a criação Um homem e uma mulher, sabiam qual sua missão Construir deveriam por mistério adivinar a adoração Com o tempo, a varoa, uma em corpo com o varão Apartada, andando à toa, conversou com o dragão Iludida, enganada, caiu na caminhada E o homem desditoso tomou, comeu, achou gostoso Mas a morte que abateu o espírito do casal Não de todo corroeu sua vida sob o mal Deus, por graça, preservou Pela mulher o Redentor Pelos filhos que gerou até chegar o Salvador Mulher que cuida por amar como digno corifeu Educa, abraça e dá a todo o que Deus lhe deu Na humildade, a grandeza Na simplicidade, a beleza Redimida, vitoriosa, mãe cristã Que gloriosa Sempre no plano do que reina Na pureza e na dor Com o homem, mas sem rima Celebrada com amor A mãe Receba, mãe Esta singela homenagem Da igreja presbiteriana de Santo André Com este poema E a música cantada agora Pelo nosso irmão Tiago Viana O Fernando Me pediu para cantar este hino Para comemorar o Dia das Mães com a Senhora Feliz Dia das Mães Deus abençoe Graças te dou por tudo que me deste Primeiro a salvação em meu Jesus Graças te dou por tudo que fizeste Por este pecador salvo na luz Graças, graças, mil graças Graças, graças, mil graças Por teu precioso amor Eu te agradeço a bênção do trabalho E do meu lar que alegra o meu viver A correção A correção paterna quando falho Provando teu amor pelo meu ser Graças, graças, mil graças A ti, meu Salvador Graças, graças, mil graças Por teu precioso amor Eu te agradeço o pão de cada dia A água que alivia a sede dura E o sol que aquece E o sol que aquece a pobre gente fria São bênçãos que enchem a terra de fartura Graças, graças, mil graças A ti, meu Salvador Graças, graças, mil graças Por teu precioso amor Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos E os inimigos E os inimigos também te agradeço Sou grato por vitórias e perigos E outras bênçãos que eu não mereço Graças, graças, mil graças A ti, meu Salvador Graças, graças, mil graças Por teu precioso amor Amém